A ex-noviça dará um chega pra lá em Maria da Paz, após vir à tona que elas são parentes. Fabiana vai querer distância da tia, com medo de perder a fábrica. Procurada pela boleira, ela deixará escapar o segredo cabeludo que passou a novela inteira escondendo. Antes de saber qual será essa revelação em A Dona do Pedaço, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Maria da Paz encontrará sobrinhas desaparecidas depois que Vivi comer um bolo feito por ela no reality show de confeiteiros. A musa da internet se lembrará de seu último aniversário com a família biológica. Ela e a boleira vão juntar informações e se darão conta do parentesco. A influenciadora digital contará tudo pra irmã. A vilante Natália Dio demonstrará insatisfação com a notícia. A mãe de Josiane não aguentará o desprezo e irá atrás da malvada. A mocinha dirá que lembra do dia em que Dulce deu o amuleto pras meninas. Eu assisti um programa de televisão. A Vivi Guedes estava com o amuleto e reconheci imediatamente. Era igual o meu. Soltará a Fabiana. Maria da Paz estranhará, já que terá ouvido a versão contada pela personagem de Paula Oliveira. Deixei escapar. É que, quando cheguei, fiquei com medo de me apresentar imediatamente. E um dia puso o amuleto, ela viu. Ela pensa que ela mesma descobriu, mas não tem importância. Minimizará a vilã. A ex-noviça gostará de ter o sobrenome Ramírez, mas começará a brigar com a tia. Ela alegará que a protagonista vai usar o parentesco pra tomar sua fábrica. Eu tenho tanto amor pra dar, Fabiana. De que raça foi feita você, Josiane? Eu pensava que a Josiane era do jeito que era, só por ser uma Mateus. Mas não. Tem alguma coisa no sangue dos Ramírez que cria gente ruim também. Afirmará a personagem de Juliana Paz. Maria da Paz desistirá de se entender com a sobrinha do mal. As cenas vão ao ar em 1º de novembro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.